Fala, masquei cooo! Aí caiu o top, fui eu. Esse bicho é louco. Sabe nem quem é mais. Onde é que eu tô? Nautilus Ocena. Nautilus Ocena, Zico? Eles caiu de novo, Richard. Não caiu nem. Eu tô aqui, dude. Alô? Ah, meu microfone tava bugado, velho. Tô perguntando o que o bagulho faz. Mas é hora e não... É o Brasil. Jogo da galera. Vem jogar Brasil. É o jogo da galera. Nossa, Lobo Mal. Só nas noites de solidão. Ou seja, todas. Troca. 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 Hã. Acho que dá tempo, acho que dá tempo. Peraí, peraí. Peraí. Ai, começa a tocar um pra nós. Ele tá tocando! Cala a boca Vai perder não, o Martim tá jogando O Martim carrega nós Como cada um de nós aqui Como cada um de nós aqui é um animal O Martim vai ser o O Noé Noé homem Espera nascer, calma aí Vagabundo aqui Aqui, aqui, aqui Tem gente aqui também Aqui, aqui, aqui Pega tudo, pega tudo, mata tudo Mata, porra, mata, porra Meu Deus Mata Todo mundo aqui Ah não, véi, que merda, hein Deu ruim isso aí É que que eu fui ainda Pois é, tu falou que não ia Foi Caraca, esse é inteligente pra caraca Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Ixi, morreu E o outro é burro ainda É Boa, boa, boa Boa, boa É Roubei o blue Trouxe Olha, perto de mim Ué, e os muçulmanos também andam assim E porra, para de travar Tô achando que eu vou ter que comer a goiaba do dragão Vem O que ele já comeu Barricadinha caiu Bora, bora, volta, volta, volta Beleza Eu vou voltar básico Mentira que eu morri Mentira, mentira Vem, Richard Vem, Richard Morreu os dois Morreu os dois um caralho Morreu os dois Olha, só tô subindo Ah, já morreu Esse negócio dele de o povo continuar se pegando fogo depois que o ataque já passou 10 anos Pô, se é roubado, pode não Tu pegou fogo depois que o ataque já passou e nem o policia reclamou Ficou só preto Tá, mas o nome disso é melanina, né, pô É, o nome disso aí é... Ele não dá churrasqueira Nasceu... Nasceu comigo, porra Ó, véi, essa merda travando aqui Tá travando tudo aqui O FPS cai pra 12 do nada Quase Ó, a Evelyn gastou flash shoot Beleza Quer que eu ajude aí? Tá tudo indo aí Eu sei Eles tão fazendo drag, né Então, tão fazendo drag Cadê meu time, véi? Cadê meu time? Boa Desvela aqui, desvela aqui, desvela aqui Ah, eu falo da porra Por que que tu untou? Por que que tu untou, Marcelo? Foi sem querer, cara Agora morreu nós dois Cara, o bicho é muito burro, véi O bicho untou pra matar o Aralto Não foi pra matar o Aralto Foi pra dizer A gente tá aquele burro Eita, caralho Boa, Zico Porra Meu ADC Nunca critiquei Joga demais, tá Porra E eu todo jogo muito Vou base, vou base Comprar aí Beleza Vou só segurar aqui O ar da Lamoitica Beijo Filha da mãe, rapaz Olha, no amor de escondido Eu vou, eu vou, eu vou Vou engajar, hein Vou engajar, hein Ai, errei, porra Minha ult não saiu, véi Minha ult não sai nunca Boa Oh, socorro, socorro Venho, 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 venho Tô indo Engaja o mid, engaja o mid Quem tá no mid brigando Ele flechou Tá Eu tô vendo aqui só Analisando a situação Só pra Pode ser Aronguejo aí, viz Falou Tá com medo Bora, bora, bora Boa Tora ele do cacete Ixi Julião tá brigando ali Bora, Julio Bora, Julio Bora, Julio Tô na play Tô na play Ixi Enganchei aqui Bora, Julio Bora, Julio Os vagabundos Ele não veio não Deixa eu ir matando Bora, bora Porra, mano Eu demorei a chegar Porque Aí Vai me matar Não chega não Aliás Eu tava tentando Eu tava tentando Eu fui estourado Ainda pegou Neutraz aí, velho Morri O meu mano O meu flash não saiu, velho O meu flash não sai Minha ult não sai Nada nunca sai nessa merda Que ódio desse jogo Corno, velho Não tem nem como eu chegar a tempo Nessa merda também Porque fica travando Sai da base e fica doze É a merda do FPS Aí trava Fica mais travado que um tijolinho Essa merda Caralho Morrei Corro 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 Ó, ó, ó A Tristana tá por aqui, viu Sete tá por aqui Tá todo mundo aqui, viu Zico 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 Corri Corri Já morrei Eu ri Não tem tranque Não tem suporte pra ele Como é Ele tá Ele tá vendo que os cara tá lá Ele tá indo sozinho brigar com os cara No daqui que eu chego Ele já morreu É, ele matou dois Ele joga Ele sozinho Ele não precisa de mim Ele joga muito Precisa sim Contigo ele matava o cinco Pois é Mas daqui que Ele não esperou eu chegar Ele não me esperou chegar Eu vou fazer o que? Eu vou brigar ele a me esperar Olha, ó Olha o Marcelo também Espera eu Me espera Me espera Mata Zico Errou Eita Dá não Se atristando aí Bom, eu também Ah, porra Parece que não tá aí Já tá na hora, né Estamos jogando muito Separado Bom, se algum certo Alguém fosse no trago Em vez do Arauto Mas Consegui Vai junto Espera os caras Vai, Marcelo Tu mata, Marcelo Vai Não vai mais não Cadê meu time? Cadê? Cadê? Cadê um? Vai mais um Eu tenho que Só chega por último Eu tava morto Cala a boca Só chega por último Só chega até agora São Sarlene Depois a gente luta Vamos fazer a emboscada Vamos beitar Ixi, não dá mais não Ah, dá Não viro não Ixi Cadê? É que eu achei Que nós ia pra cima Do mesmo Não, ainda tem como Ganhar ainda Se a gente jogar Jogar direito Guardar o mapa Se for todo mundo Se for todo mundo junto Igual eles Eles jogam junto Claro, eles tem suporte Nós não Entendi Entendi Aí mata Caiu Mata Caiu Cai daqui Caiu 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 Marcelo Marcelo Cheio de fogo Pegando fogo Fica perto de mim Cadê? Chega 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 Falei que dava Ixi, olha a Tristana, a Tristana, a Tristana Só recorre, recorre, recorre Ah, mentira que não morreu Dragão, 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 nasceu dragão Eu vou guardar, calma aí que o Seth tá aqui Peguei esse dragão, porque o Django não pegou nenhum dragão até agora Peguei sim, o dragão da tua prima Ai, caralho Não, não dá pra fazer nada Porque a minha ultimate nunca sai Não sai, minha ultimate não sai Não dá pra fazer porra Eu fico, mano Toda vez que eu vou clicar Algum corno do outro lado Tem stun toda vez Sei que merda é essa Os caras tem stun infinito um atrás do outro Daquele bagulhinho que... Eu vou fazer mesmo Eu vou fazer, é o jeito Faz passo de mercurio Sim, sim, eu sei qual que é Cala a boca aí Não, eu quero Pô, Marcelo, tu vai não Pô, tu é o Django, caralho Caralho, eu ainda tô aprendendo a jogar de Django Não sai, sai Deixa eu jogar de Django a próxima, bicho Tô te criticando Eu tô tentando te ajudar Não, você não tá falando com tom de ajuda, não Ah, então retomar teu cu, diz É uma crítica construtiva Entenda isso Nós te xingamos, nós te maltratamos Nós te bate Ou esse açúcar é morrível Assim espero Ó, desgraçado Acabei que eu salvei o máximo Quem é que tá brigando lá igual um doidão? Joguei pra cima, joguei pra cima Mata, velho, cadê meu time? É, roubamos É, roubamos, roubamos muito Os três dragões deles O da terra, o do fogo, o da água Tá bom, tua prima, tua tia, tua irmã O doido dragão Boa sorte pra sustentar essas desgramas aí Ó, o ancião, ó o ancião, ó o ancião Ó o ancião Bora Bora Olha que vagabunda, velho Tá te levando aqui, tá te levando aqui, ó Dá não, dá não, dá não Só vai pra cima, velho Só vai pra cima, velho Só vai pra cima, velho Vai logo, vou começar a fazer Que eu já tô indo Tão subindo pra aí Vem, vem E Marcelo? Nossa Marcelo Ah, vai não, vai não, vai Não, cala a boca Tu falou vai Tu falou vai Tu falou vai Vai se escudei Tu falou vai Que bichas boas As bichas muito boas Agora não chora não As bichas boas, velho É muito boas, vou reportar vocês tudo por excesso de burrice Isso aí, tá que pariu Ô, será que não é, Nami? Eu não vou, eu vou Bora, tá, vou pegar Olha aí Bora fazer essa merda Faz logo o essencial Olha aí, ó Peguei o efeito do essencial Tá bom Esperar mais três segundos Vou pegar o efeito Caralho É verdade, é verdade Deixa ele fazer, rapaz Pela primeira vez Aproveitar e lutar agora Caralho Agora nós lutamos pelo bar Aproveitar o efeito Então, bora Olha o meu travando, velho Para de lagar a merda Olha o brand aí, ó Vou ficar preparado Vou ficar aqui atrás Não esqueci Ó, peguei o brand Peguei o brand Peguei o brand Mata o brand Bate no bicho, velho Bate no bicho Ó, seto, 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 seto Não, continua seguindo aí Continua seguindo Sobe, Zic Sobe, Zic Puxa, puxa, puxa Ele foi pra cá, ó Não, vamos só levar Só, só, só vai embora, moço Bem que ele tá perto, né Tá com dois buffs, mano Aproveita os dois buffs Derruba a torre lá Pra poder botar os minions bombados Pra ir Aproveita que os caras Tá mortos Beleza Boa, 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 meu time Falei que tinha como ganhar ainda Se bem que a gente não ganhou Ganhou ainda Mas é, né É Amor, é Ajuda, ajuda Ajuda o Martinho Ajuda o Martinho Boa, já ataca o Nex Boa, já ataca o Nex Bate o Nex, cara Tô tentando Aê Ganhou Caralho Viramos Os caras devem estar indignados lá Vou do outro lado Até louco Tá vendo É só fazer o ancião Que dá bom Tá vendo, Marcelo Esquece os dragão Todinho Foca no ancião E no barão Tem que focar Tá vendo Tem que Tem que focar Em quem tem dinheiro Que é nos véi E nos barão É, né É É No ancião No ancião E no barão Os que tem dinheiro Não, Wiz E no barão Portanto E no barão